Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo à vila mais rica do Clash of Clans, a vila mais insana E hoje eu vou te mostrar toda a riqueza que tem esse CV10 Dificilmente aí tem alguém no Clash of Clans que tem as paradas que eu tenho nesse CV10 Esse CV10 aqui tem coisas raras, já deixa seu likezão aí, seu like é muito importante E se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota, eu agradeço de coração Então vamos lá, eu vou mostrar aqui, tem umas coisas aqui cara, se você tiver deixa nos comentários aí Mas tem umas paradas aqui que com certeza você não vai ter não Bora começar aqui pelos recursos Minha vila tá full mato, faz muito tempo que ela tá full Já começando com os recursos, eu tô lotado lá, tô lotado aqui E a outra, gemas, eu tenho 13.759 gemas E eu nunca gastei nenhum centavo nessa conta aqui Essas gemas aqui, essas 13.000, só colhendo mato e fazendo esses eventos Fazendo evento que aparece com valendo gema Nos jogos do clã eu pego gema Olha aí, e na vilinha eu vou colhendo os matos Pegando na mina de gemas lá e já tô com 13.000 Eu tô até pensando de comprar as skins dos heróis porque eu não comprei passos Aí não tem nenhum skin Eu vou escolher umas top aí e vou gastar um pouco dessa gema Eu tenho todos, cara, todos os índices mágicos E é todos, tá todos lotados, ó Olha só, eu tenho todos Todos os índices mágicos Não falta um, ó, tá todos lotados E esse aqui, cara, é muito difícil de conseguir, ó Ó, 5 poção do poder Essa poção aqui se você utilizar, você deixa suas tropas maximizadas Se você for, por exemplo, CV-8 Você vai deixar suas tropas full O que equivale ao laboratório Meu colega uma vez utilizou e ele achou que as tropas dele ficavam full do CV-13 Mas fica full conforme o seu laboratório Ó, a outra aqui, ó Esse aqui também é topa de recursos Você utiliza É duração de uma hora, né Tanto esse aqui, ó, dura uma hora Você ativar ele, suas tropas ficam full Conforme o seu centro de vila E você tem uma hora pra utilizar E esse aqui, ó Esse aqui é do poção dos recursos Se você utilizar um, né Dura uma hora E os recursos ficam acelerados Fica acelerado assim, ó Esse aqui é bom também pra quem tá precisando upar a vila Então esse aqui, ó Se você pode utilizar aí, ó Acelera mina de ouro Bloca de lixo negro Coletor de lixo Fica tudo acelerado Eles produzem mais Esse aqui, ó Esse aqui também é top Poção de treino É você ativar ele Você ativa um Né, dura por uma hora Você pode ativar dois por duas horas E vai, e vai indo Você ativa os dois É duas horas Seus quartéis acelerados Você faz tropa aí rapidão Pra você farmar no doze Essa poção aqui é da hora Olha, eu tenho cinco aqui Poção do consultor Que é aqui quando você tá upando Isso aqui é bom utilizar Quando tá praticamente todos os seus consultor trabalhando Aí você ativa ele Fica dez vezes mais rápido Durante uma hora Você ativar os cinco de uma vez aqui, ó Já somando aí dez vezes mais rápido Rapidão você libera os consultor E já deixa a sua defesa Upada Esse aqui é É poção lá da Essa aqui é da vilinha Se você tiver upando defesa Tiver upando tropa no laboratório Fica tudo acelerado Esse aqui também é da hora Pra quem gosta da vilinha Esse outro aqui, ó É bom também pra quem tem um herói mais baixo Você utilizando ele Ele dura uma hora também E aumenta cinco níveis dos seus heróis Se você tiver um Por exemplo, uma rainha e um rei 25 Você utilizando ele vai pra 30 Conforme o seu centro de vila, né? Só vai até o máximo do seu centro de vila Que o herói pode ser upado Esse aqui também é da hora, ó Se você tiver upando tropas no laboratório Você utiliza Só funciona na vila principal Se você quiser liberar o laboratório rápido Você pode juntar esse aqui, ó E usar Fica 24 vezes mais rápido O tempo Rapidão você upa as suas tropas Esse aqui também é da hora, ó Se você quiser mover alguma Por exemplo, você quer mover a Essa árvore de natal Você utiliza essa par Você pode pôr onde ele quer, né? Na vila, dentro da vila Ou nas beiradas É bem da hora também Agora aqui já começa os mais top Aqui é livro Esse livro de luta aqui, ó Funciona nas duas vilas Se você tá upando alguma tropa E você quer liberar ela Pra utilizar Pra utilizar ela Ou pra pôr outra Aí você utiliza Esse livro de luta Que a tropa fica pronta na hora É bom quando é tropa demorada Que aí você utiliza ele Você põe pra upar Utiliza E já pode colocar outra Esse outro aqui também é da hora, ó De concessões Esse aqui também é bom A partir do CV9 Eu acho que até do CV9 Não compensa Porque as concessões é rápida É bom do CV10 em diante Pra você usar no TI Por exemplo, a TI demora Aí você quer liberar Constou, você utiliza Aqui é bom usar Nem defesa mais forte Mais demorada Pra você liberar ela rápido Esse outro aqui também é da hora, ó Feitiço Se você quiser upar Se tiver upando uma fúria Por exemplo Você colocou a fúria Num dia Você quer liberar logo Laboratório Pra você pôr outra Aí você utiliza Esse livro aqui, ó Fica pronto também na hora Pra você colocar outro feitiço Ou outra tropa Pra desacupar o laboratório Esse aqui também é o mais queridinho Aí da galera Que é o livro do herói Esse aqui também é bom Quando tá upando o herói do CV10 Porque demora, mãe Tem uns heróis Conforme o livro do herói Demora sete dias Aí você quer ir em guerra Ou quer upar ele de novo Aí você utiliza o livro E fica pronto na hora Esse aqui também é bem bacana Pra quem quer liberar os heróis Pra usar nos ataques Utiliza e fica pronto Você colocou Demorou sete dias Você já usa ele E já fica pronto na hora Já libera o herói E já era Esse aqui, ó É o livro mais raro Do Clash of Clans Esse aqui é difícil demais Que é o livro universal Ele geralmente só vem Nos jogos do clã Mas dificilmente vem E ele você pode utilizar Pra qualquer coisa, cara Pra construção Tropa Pra feitiço Pra tudo Esse aqui Se você quiser liberar alguma coisa Você utiliza ele em qualquer parada Que fica pronto na hora Olha isso aqui, ó Runa de ouro Essas runas aqui, ó Tem pra vilinha E tem pra vila principal Essa aqui é da vila principal Quando você for utilizar Por exemplo, você é CV10 Igual aqui, ó Tem 8.500 Se tiver 8 milhões Se você utilizar essa runa Só vai completar os 500 Você vai perder 8 milhões Então quando você for utilizar Gasta os recursos até o osso Se você conseguir zerar Melhor ainda Aí você utiliza a runa E vai encher até o talo A outra aqui é da De lixir Runa de lixir É a mesma esqueminha É bom você utilizar tudo Antes de você Utilizar ela Senão você perde recursos A outra aqui é o Essa aqui é a que a galera Também mais gosta Essa aqui é É show Que é a runa de lixir Se você utilizar ali, ó Deixar zerado Igual eu tenho Que a capacidade 200.000 Se você zerar ali E utilizar a runa Lota Enche assim, ó 200.000 Esse aqui também é bem Bem top, cara Essa aqui é da hora demais Agora eu começando aqui, ó Essas runas aqui É da vilinha lá, ó É a mesma esqueminha É bom você utilizar os recursos Pra você utilizar ela A outra aqui é de Essa aqui é a mesma esquema É bom você Gastar o que tem lá Senão você desperdiça Esses anéis aqui, ó Pra você upar muro Conforme o O nível dos muros Vai aumentando A quantidade de anéis Por exemplo Na minha CV13 Eu preciso de 6 anéis Desse pra upar um Um murinho Mas um CV mais baixo Gasta 1, 2 E vai aumentando assim É da hora também Olha aqui, ó E tô lotado Tem 25, ó Agora já começa aqui, ó Os mais complicados De conseguir Que é os martelos Os martelos Você compra na loja Com as medalhas Que você ganha Nas ligas Nas ligas de guerra Por exemplo Esse aqui é 120 medalhas Aí você só Tem como conseguir eles Comprando eles Com as medalhas E esse aqui serve Por exemplo Você quer upar O seu dragão Qualquer tropa Você utiliza esse martelo Você não precisa utilizar Os seus recursos E nem tempo Por exemplo Se a minha bruxa Não tivesse full Tivesse nível 2 Eu que quisesse Deixar ela nível 3 Eu poderia usar Esse martelo Nas bruxas Deixava ela pronta Na hora E meus 200 mil Continuavam ali Não gasta nada Tanto esse de luta Aqui, ó Que é de tropa Quanto esse de condição Esse de condição Aqui, ó Se você quiser upar A vila Seu centro de vila Qualquer condição Não precisa você Gastar seus recursos Não precisa de tempo Você precisa Só de um consultor liberado Mas fica pronto Assim, ó Instantâneo Na hora Sem usar os seus recursos Esse aqui é Para qualquer condição E funciona Eles funcionam Para Quanto para essa vila Aqui Ou para a vilinha Esse martelo Aqui é para feitiço Se você quiser Upar sua fúria Sua cura Fica pronto na hora Sem gastar os seus recursos Esses outros aqui Tudo é 120 medalhas Para comprar Já esse aqui É o mais top Que é Para herói Você upa Seu herói Na hora Sem gastar O seu elixir negro Só que Eu acho Que ele Só que eu recomendo Você utilizar Nos herói Mais No nível mais alto Que gasta muito elixir Se você Que gasta muito elixir E os sete dias Eu acho bom Utilizar nos heróis Mais alto Além dele ser caro 160 medalhas Para comprar E se você Usar ele Em herói Nível baixo Não compensa muito Porque é pouco O elixir negro Então é bom Nos heróis Mais alto Esse aqui É da hora Também Eu uso demais E para finalizar Olha só Para Já para matar A vila mais rica Do Crash of Clans Eu tenho 1721 medalhas Com essas medalhas Aqui Que eu posso comprar Essas paradas Aqui Os martelos Olha aí Eu posso comprar tudo E eu acredito Que Que é raridade Achar uma vila Mais top Do que essa minha Não esquece De deixar seu like Seu like É super importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa as notificações Para você não perder O próximo vídeo Compartilhe com a galera E falou Tamo junto É nóis Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Legenda por Sônia Ruberti